Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar muito do Santos e notícias importantes do Peixão, que amanhã joga a vida no Campeonato Paulista. Amanhã o Santos briga pra não ser rebaixado e manchar a sua história no futebol brasileiro. O Santos que amanhã enfrenta o São Bento, 16 horas, Vila Belmiro, todos os jogos serão no mesmo horário, 16 horas. O Santos precisa no mínimo de um empate contra o São Bento, jogando na Vila, pra se safar do rebaixamento do Paulista. E o Santos que terá amanhã, possivelmente, dois desfalques. Marinho, que sente uma lesão gra 1 na coxa esquerda, o Marinho que sentiu no último jogo contra o Palmeiras, deve ficar de fora. Lesão gra 1, normalmente é de 7 a 10 dias pro jogador se recuperar. Marinho não deve jogar amanhã e pode realmente ir para o sacrifício contra o Boca na próxima terça-feira. O Alisson, o Alisson tem uma dor no joelho esquerdo, ele já não jogou contra o Palmeiras na última quinta-feira e amanhã, possivelmente, também não entra em campo. Pode ser uma opção no banco de reserva, o Alisson, que deve ser poupado para o jogo contra o Boca na próxima terça-feira. Se o Alisson jogar amanhã, pode jogar, inclusive, no sacrifício. Bom, Marinho não jogando, quem é o provável substituto? É o Ângelo, que vai jogar pelo lado direito. No caso do Alisson, Vinícius Balieiro vai jogar como o primeiro homem de meio campo. Então, o Santos amanhã deve ter a seguinte formação para jogar contra o São Bento. João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Jonathan no meio campo. Repetindo o meio campo dos dois últimos jogos, né? Vinícius Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani. Na frente, Ângelo, Lucas Braga e Caio Jorge. Esse deve ser o time do Santos para enfrentar o São Bento. Jogo decisivo, com transmissão ao vivo do Varanda Futebol Debate, amanhã, às 16h. Uma notícia importante para o torcedor santista é sobre Carlos Sanches. O jogador Carlos Sanches, uruguaio, está liberado pelo departamento médico do Santos para voltar aos gramados e começar a ganhar minutagem em jogos oficiais. Carlos Sanches não deve jogar, não pode jogar amanhã porque não está inscrito no Campeonato Paulista. Mas, olha, já pode reforçar o Santos a partir da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E o Carlos Sanches, Copa Libertadores da América, né? Portanto, Carlos Sanches pode voltar a ser utilizado a partir de agora pelo Fernando Diniz, pelo Marcelo Fernandes. Não, né? Porque o Marcelo Fernandes faz o seu último jogo no final de semana no comando do Santos. Aliás, falando em Fernando Diniz, o treinador vai se apresentar ao Santos oficialmente na segunda-feira. Segunda-feira, teremos a apresentação do novo treinador do Santos, Fernando Diniz. Contratações. O Transferban oficialmente não faz parte mais da vida do Santos Futebol Clube. No último dia 7, o Atipato comunicou à FIFA sobre a regularização da pendência que o Santos tinha na negociação do Soteudo. Portanto, oficialmente o Santos está livre do Transferban. Ele já podia contratar, mas não podia escrever, né? Porque a pendência ainda existia e agora o Santos pode realmente voltar a inscrever jogadores em qualquer campeonato. A diretoria agora precisa trabalhar com velocidade junto ao Fernando Diniz para contratar jogadores diante da carência do elenco do Santos Futebol Clube. Alexandre Matos como executivo de futebol. Bom, aí o Santos precisa contratar um executivo de futebol. Lembrando que o último foi o Felipe Ximenes, ainda na gestão do Orlando Rolo, né? Trazido pelo Orlando Rolo. E aí foi desligado dias antes da final da Libertadores da América contra o Palmeiras. Desde então, esse cargo está vago. E quem concorre nesse momento, o nome forte, é Alexandre Matos. Com passagem pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro também, né? Alexandre Matos é o nome forte nesse momento para ser executivo de futebol. É um cara que tem muito relacionamento. Precisa saber se o Alexandre Matos, que normalmente é um executivo que está acostumado com grandes investimentos. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Atlético Mineiro. Se ele realmente vai se adequar à realidade do Santos Futebol Clube. Uma realidade com muita austeridade financeira, ou seja, com pouquíssimo investimento. Vamos ver se Alexandre Matos realmente se adequa a isso. Fato é que, nesse momento, ele é o principal nome sendo trabalhado pela diretoria do Santos. Que já teve negociações com o Klaus Câmara. O Santos declinou do convite realizado ao Klaus Câmara. Diego Serri e também Zé Roberto. O Zé que acabou não aceitando vir para o Santos Futebol Clube, né? Zé Roberto, ídolo do Peixe, jogador que fez também história, ganhando, inclusive, campeonato paulista. Ídolo do futebol brasileiro. Acho que ultrapassa aí o Santos Futebol Clube. O Zé Roberto, sem dúvida nenhuma, um grande nome. É, meus amigos varandeiros, o Santos que vive um final de semana decisivo. Hoje, a informação que eu tenho é que a torcida jovem fará um protesto, né? Irá, de fato, conversar com o elenco, com a comissão técnica do Santos Futebol Clube. Um protesto alinhado com a diretoria do Santos Futebol Clube, às 16 horas, no CT Rei Pelé. A torcida jovem, a torcida do Santos, muito preocupada. Acho que é o momento, sim, de protestar, de questionar o momento atual do clube, mas de forma pacífica. Temos que ter muito cuidado para que a questão motivacional não atrapalhe o Santos no jogo de amanhã. Sabemos que, muitas vezes, o rebaixamento ocorre por questões motivacionais e não técnicas. Claramente, o Santos é muito melhor que o São Bento, tecnicamente. Mas, como estará o Santos amanhã emocionalmente? Então, é papel da torcida apoiar. É papel da torcida cobrar no momento certo. Mas temos que ter muito cuidado amanhã para que os jogadores não sejam ameaçados antes do jogo ou depois do jogo. Portanto, o Varanda Futebol Debate é sempre contrário a qualquer ameaça ao jogador, a qualquer agressão, pichação ao patrimônio do clube. Vamos fazer o processo certo de apoio aos jogadores nesse momento. Eu acho que a fase ruim já passou. Infelizmente, vivemos aí dois meses turbulentos no Campeonato Paulista. Estamos pagando o preço de um começo de temporada muito ruim e é hora do torcedor apoiar. Vamos apoiar o Santos Futebol Clube que, sem dúvida nenhuma, amanhã fará um grande jogo contra o São Bento. Eu acredito, independente do Marinho estar fora, do Alisson estar fora, nós temos grandes jogadores que podem chamar a responsabilidade. É hora de o Luan Pérez chamar a responsabilidade. É hora de jogadores como o Lucas Braga, Caio Jorge, o próprio Pará, chamar a responsabilidade sem dúvida alguma. O Santos tem bons jogadores e não pode, em hipótese alguma, pensar em ser surpreendido amanhã pelo São Bento jogando na Vila Belmiro. Com todo respeito ao São Bento, o Santos é gigante. O Santos não pode pensar amanhã em perder para o São Bento na Vila Belmiro. Um jogaço com transmissão, cobertura exclusiva da varanda mais famosa do Brasil. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Lembrando que às 17 horas de hoje tem mais um vídeo com as informações dos treinamentos, o provável Santos. Aqui eu dei uma prévia do Santos Futebol Clube, mas muitas informações durante o dia de hoje eu trago para vocês às 17 horas de hoje. Fica ligadinho na varanda mais famosa do Brasil. E não esqueça de deixar o like para continuar recebendo informações do Santos Futebol Clube. É isso galera, obrigado, um grande abraço, valeu galera, tchau!